Bom dia! Boa tarde, infantil 4! A Tia Fran está aqui mais uma vez para mais uma aulinha. Isso mesmo! E hoje a nossa aulinha é de matemática. Isso mesmo, meus amores! Então, já que a nossa aulinha é de matemática, vamos começar cantando a música da semana. Vamos lá? Porque a música da semana também fala dos números que a semana tem sete dias. Vamos lá? Sete dias a semana tem Quando uma acaba, logo a outra vem Sete dias a semana tem Quando uma acaba, logo a outra vem Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Que legal! A tia Fran falou pra vocês, não foi? Que a matemática é bem legal porque a gente pode contar tudo que está ao nosso redor Podemos contar quantos brinquedos a gente tem Podemos contar os carros passando na rua Quando a gente vai andando na rua, a gente pode contar os carros que vai passando pela gente A gente pode contar os dedinhos das mãos A gente pode contar quantos olhos a gente tem Quantas orelhinhas a gente tem A gente pode contar quantos irmãozinhos a gente tem em casa Quantos bichinhos de estimação a gente tem A gente pode contar tudo que a gente quiser, tá certo? Por isso que matemática é tão divertida, tá bom? Bom, e agora a tia Fran chamou uma galerinha, isso mesmo, pra contar com a gente Mas vocês não vão poder ver essa galerinha Vocês vão só ouvir essa turminha cantando com a gente Vamos lá, vamos ouvir com a tia Fran A gente vai contar os números, tá certo? Nós iremos contar os números, tá certo? A tia Fran tem os números aqui, ó Tá certo? E vocês vão contar com a turminha A tia Fran com a turminha E vocês aí em casa, combinado? Sim? Vamos lá? Quem gostou de ouvir essa turminha cantando? Contando Vocês gostaram? Vocês querem ouvir de novo? Vamos lá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Muito bem Muito bem Nós já estudamos até o numeral quinze Tia Fran vai afastar aqui pra vocês verem, ó O numeral quinze, né? Nós temos o um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze E o numeral quinze Nós já estudamos até o numeral quinze Certo? E agora vamos pegar o nosso livrinho de matemática Nosso livrinho roxo, tá certo? E vamos abrir na página cento e vinte e um Aqui, ó Cento e vinte e um Tão legal essa tarefa? Tia Fran vai ler pra vocês, tá bom? Ligue as Ligue as diferentes Representações Que indicam as quantidades Onze Doze Treze Quatorze Quinze Nós temos aqui, ó O número onze O número doze O treze O quatorze E o quinze Tá vendo aqui, ó Onze Doze Treze Quatorze E quinze Tá certo? E aqui nós temos Algumas gravuras Vocês irão contar Cada gravura Irão ligar A quantidade Tá certo? Contou esse aqui Tem quantos aqui? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Esse quadradinho aqui tem doze A gente vai ligar aqui pro Doze Aí vocês irão contar Todos Esses, tá certo? E aí a Tia Fran vai virar a página do livro agora Pra página cento e vinte e dois Ai que legal Cento e vinte e dois Tia Fran vai ler pra vocês também Ajude a Mariana a subir Os degraus Completando com os numerais que estão faltando Tá certo? No livro de vocês vai estar faltando alguns números E vocês vão fazer Todos os números, tá certo? Até o numeral quinze, ó Tia Fran vai contar com vocês, tá certo? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze De quinze Tá certo? A tarefinha é bem simples Tá certo? Caprichem na tarefinha Tá bom? Beijo no coração de vocês E até o nosso próximo encontro Tchau Tchau Tchau